E aí pessoal do canal do Avião, mais um vídeo para vocês logo de manhã, decolagem pessoal, diz que os nossos vídeos estão focados mais nessa questão de pouso, decolagens, movimentação, tanto dos nossos vídeos, como também das nossas lives, beleza? Beleza pessoal, encerro o vídeo por aqui então, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!